Não, este não pode ser teu fim Não é o que Deus sonhou pra ti Não podes aceitar Vê tua família se acabar Tua esperança se apagar Tua fé esmorecer Sei que é difícil crer que sim Se tudo em volta diz que não E a angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu E sobre a tua vida estará As mesmas bênçãos de Abraão Bendita será tua casa Bendito serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Que Deus abençoe todas as famílias do Brasil Não, este não pode ser teu fim Não é o que Deus sonhou pra ti Não podes aceitar Vê tua família se acabar Tua esperança se apagar Tua fé esmorecer Tua fé esmorecer Bendito serão teus filhos Bendito serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Bendito serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Bendito serão teus filhos 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 Teu nome Teu nome Que o Senhor abençoe todas as famílias do Brasil Padre Valo Que Deus abençoe a tua família Alexandre Música